Com o objetivo de homenagear os trabalhadores do município, a Prefeitura de Maracassumé, através do Departamento de Esporte, realizou o torneio do Dia do Trabalhador nas modalidades Vôlei, Futebol e Futebol. Com a premiação de R$ 7 mil. Cara, é emocionante, né? Satisfatório. Quero agradecer ao prefeito pela administração e a todos os colaboradores. E campeão, você já sabe, de torneio, né? Sorte. Um pouquinho de sorte e um pouquinho de talento também ajuda. Parabéns ao prefeito que não deixa de passar essa data, sempre faz a festa do trabalhador. E o esporte, você sabe, a saúde e a gente tem que incentivar cada dia mais. Durante todo o dia, o prefeito Tio Gal prestigiou o evento com a primeira-dama, Daiane Lima, a deputada estadual Fabiana Vilar, vereadores e secretários municipais. Quero parabenizar o nosso prefeito Tio Gal, a nossa deputada Fabiana Vilar, por todo o incentivo. Essa festa hoje foi linda e a população de Maracassumé foi contemplada com mais um torneio de grande sucesso, que não seria realizado se não fosse o apoio do prefeito Tio Gal e da nossa deputada Fabiana Vilar. Quero parabenizar pelo incentivo ao esporte, parabenizar toda a comissão, a organização, aos jogadores que estão em campo. Eles fazem com certeza o diferencial nessa gestão. Parabenizar todos os secretários e todo o seu grupo, Gal, que trabalha para que Maracassumé viva dias melhores. Tio Gal sempre apoiou o esporte e nunca vai ser diferente. O que tiver ao meu alcance, no meu município, farei com o maior prazer. E é uma área que eu sempre me identifiquei e apoio sempre o que for preciso, porque o esporte é fundamental para ser jovem, então tudo o que eu puder fazer pelo esporte, farei com o maior prazer. Os times finalistas foram Ajax e Cruzeiro. O Cruzeiro jogou melhor e venceu a partida por 1 a 0. Prefeitura de Maracassumé. Administração Prefeito Tio Gal. Agora é a vez do esporte.